Quando é uma imitação que todo mundo faz, você passa a ser mais um. Então a minha sorte de ter criado a Jaque é que ela é única. Única, certo. Então assim, eu sou um personagem único, porém tem pessoas em outros municípios, que inclusive em dois, foi em Santana, de São Francisco e Propriá, fizeram personagem também, acho que foi em Santa Rosa do Rio Grande do Sul também. Do Jaque, você fala? Não, toalha, roupão, tal. Começa a imitar o imitador. Exatamente. Isso me deixou muito feliz. Porque aí eu me vi naquelas pessoas, tipo, olha, eu vou falar pagar porque é um trabalho remunerado, então assim, olha, eu não consigo pagar a Tia Jaque, você consegue imitar a Tia Jaque? Aí o cara diz, consigo imitar a Tia Jaque, então você na campanha vai ser a Tia Jaque e tá tudo certo. Aí eles botaram lá, Tia Sussu, outro foi Tia não sei o quê, mas todo mundo fazendo a mesma pegada. Com a mesma intenção. Alô, prefeito, aí diz o nome do prefeito, tá a mesma coisinha. Claro que a Tia Jaque é, todo mundo sabe que é uma caricatura, tá imitando a Tia Jaque. Mas o que me deixa muito feliz. Personagem eu não criei. Mas ao mesmo tempo acaba ele treinando trabalho seu, né? Isso, por outro lado, não é tão bom. Mas veja, não é que me tira o trabalho, porque o artista que tá ali também, ele diz assim, cara, foi tudo inspirado em você. Pra mim é um pagamento, sabe? Eu fico feliz. Eu fico feliz.